Hey, censuradas! Eu percebi que vocês estão amando as minhas dicas de estranhas lésbicas e bissexuais de 2021. Então eu decidi trazer mais algumas novidades agora de março deste ano. Que tal? Olha esse tema tá tão bom que você podia valorizar meu trabalho nesse vídeo aqui deixando seu like já agora no início, hein? O primeiro filme de hoje é a indicação de uma inscrita aqui no canal e chegou às celinhas da Netflix em 5 de março de 2021. O drama de ação e suspense já chegou repleto de adrenalina e logo se tornou um dos conteúdos mais assistidos em toda a plataforma. Uau! O filme acompanha uma soldada francesa altamente treinada e experiente que é enviada para casa após uma missão traumatizante. Chegando lá, ela tem dificuldade de se adaptar e logo outro fato traumatizante acontece. A partir disso, ela decide usar todas as suas habilidades letais para caçar e se pingar do cara que feriu a sua irmã. A personagem LGBT é a protagonista, Clara. Ela até se relaciona com uma mulher, a gente acompanha tudo, a sua sexualidade fica bem explícita na história. Porém, esse não é o foco do filme, tá bom? Dito isso, para quem gosta de ação e de filmes de guerra, A Sentinela é uma ótima pedida. Agora vamos para um romance que também foi lançado no início de março. Se você me acompanha aqui na Censurada, já há algum tempo é possível que já tenha escutado falar sobre esse filme e já já eu te conto o porquê. Se trata de um drama de época adaptado de um best-seller internacional chamado The Glass Room. Parece familiar? A história se passa na Tchecoslováquia por volta da Segunda Guerra Mundial e segue Liesel e Hannah, duas melhores amigas que possuem sentimentos românticos proibidos uma pela outra, ainda que ambas sejam casadas. Elas são muito inteligentes e muito fofas, mas não demora para que seus problemas surjam enquanto as tropas nazistas ameaçam suas vidas. Seu relacionamento vai ser testado e as mulheres passam por vários obstáculos para ficarem juntas. Este filme já tinha sido lançado há alguns anos atrás com o nome The Glass Room e na época eu até indiquei ele aqui em Censuradas, mas agora seu título foi modificado para The Affair e ele foi relançado. Eu não sei dizer qual foi o motivo disso acontecer e eu também não sei se teve alguma modificação de fato na história ou se foi só no título, mas eu acredito realmente que foi só o título mesmo que mudou. E aí, você já tinha assistido a esse filme? Bom, me conta aqui nos comentários e, claro, se você quiser mais vídeos como esse, de estreias desse ano, comenta aqui embaixo oba, tá bom? Bom, Censuradas, agora chegou a hora da me despedir de vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se preocupem porque logo logo tem muito mais dicas, então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações e até os vídeos novos chegarem, me seguem lá no Instagram que eu também posto vídeo lá, tá bom? Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!